Bom dia pro senhor, bom dia pra senhora, bom dia pra quem for da sua família Sabe aquele momento quando você tá no Osiris e você fala Fudeu, não tem mais o que fazer, o time inimigo tá com 4x1, ele vai ganhar E antes que você reclame da Sniper Hit Kill dos Horas Bom, tecnicamente tá no jogo, então ele pode usar É de filha da puta? É, então né, todo mundo tá usando, então enquanto tá no jogo a gente vai usar sim, tá? É, enfim, então aquele momento quando você tá fudido, quando o time inimigo É, já te deu uma lavada, você já tá com o controle no chão falando Não tem mais o que fazer, fudeu, fudeu, 4x1, vamos fazer o que? Bom, esse é o momento que você vê alguém dançando no seu lindo cadáver E você puxa alguma coisa de dentro de você E vira a porra da partida, sabe? Enfim, ficou bonito demais o jeito que eu falei, mas não, é só um jogo Enfim, a gente virou uma partida de 4x1, cara É, eu tentei gravar no... quando acabou a partida Fiquei tão, puta que pariu, vencemos aqui Acabei perdendo E essa é a gameplay dos Horas É, acho que nada mais justo do que deixar a gameplay dele ao invés da minha Ele jogou bem melhor essa partida Ele salvou o time, não é à toa que os Horas é o nosso Deus Então, se ele é Deus, é permitido usar Sniper Hit Kill Não, mentira, agora vamos falar sério A última coisa que eu quero falar no vídeo Eu vou deixar a gameplay rolando, eu sei que é longo, mas vale a pena Pra ver a hora que a gente começa a virar Se o pessoal, todos os times que a gente cai, usa Espinho E a gente sabe que a Espinho é OP, né? Ela fica dando dano com o tempo Por que não usar o que você tem a sua vantagem? O pessoal chora, manda mensagem falando que só ganhamos com Hit Kill Mas se você pegar minhas gameplays usando a lança de Fredit ou as dos Horas Ok, a gente usa sim a Hit Kill de vantagem Mas a gente usa as outras balas Eu, procura no canal É só ver minhas gameplays do Osiris, do PVP quando eu tô usando a lança de Fredit Eu sempre uso minhas balas A gente só não usa quando, meu, a gente tá fudido Começou a se fuder Ou já quer começar na vantagem Enfim, cada um joga do jeito que quer, não é mesmo? Enfim, era só isso que eu queria falar Eu vou deixar a partida rolando até o final Sei o que eu falei, vai ficar cumprida Mas vale a pena pra ver como que a gente consegue virar Um jogo que já tava dado por vencido pelo outro time Então é isso 600 inscritos, puta que pariu Fiquei o final de semana fora e chegou a 600 inscritos Eu nem vi essa porra Muito obrigado pelo apoio de vocês A DT King King tá chegando Vai ter conteúdo pra caralho Então é isso, espero que vocês gostem E um abraço E se você foi a partida O time que jogou contra a gente O time adversário Parabéns, vocês jogaram bem pra caralho Então é isso Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço A sua equipe foi eliminada. Munição pesada a caminho. Você tem munição pesada. Pode ir a cair. A sua equipe foi eliminada. A sua equipe foi eliminada. A sua equipe foi eliminada. A sua equipe está atrás. Vai de uma caída. É com você. Reviva os seus companheiros. A sua equipe foi eliminada. Mais sorte da próxima vez. Ponto decisivo. É hora de virar o jogo. A sua equipe foi eliminada. 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 Você é tudo o que resta. Guardiã caída. Só resta você. Todos os inimigos foram eliminados. Ponto decisivo. Ponto decisivo. Não deixem este escapar. Devemos. Ponto decisivo. Ponto decisivo. Ponto. Ah! Guardiã caída. Só resta você. Equipe inimiga eliminada. Ponto decisivo. É hora de virar o jogo. Guardiã caída. Você é a última esperança. Todos os inimigos foram eliminados. Ponto decisivo. Tudo depende disso. Ponto decisivo. Ponto decisivo. Ponto decisivo. Guardiã caída. Guardiã caída. Equipe inimiga eliminada. Equipe inimiga eliminada. Tchau, tchau.